Vocês pediram e vamos dar continuidade a esse quadro. Lembrando que tudo aqui não é minha opinião somente, mas sim comentários de nossos inscritos e membros do grupo do WhatsApp. 19. Estepe sujo. Já não basta a tristeza de ter que trocar o pneu furado, ainda tem que fazer um malabarismo para conseguir acessar o estepe de alguns modelos. As principais reclamações são de picapes que tem eles localizados na parte inferior da caçamba. Mas temos carros pequenos com a mesma solução, como é o caso do Peugeot 206, 207 e Renault Sandero. O maior problema disso é que como fica exposto, acaba sempre estando bem sujo, além claro de facilitar bastante o furto. 20. Estepe pendurado. Diferente do item anterior, aqui temos o estepe na tampa do porta-malas. Apesar de ser mais fácil do que ter que tirar malas para poder acessar o estepe, ou mesmo tirar ele por baixo do carro, muita gente acha uma solução antiga e fora de moda. Por conta disso, modelos que tiveram estepe externo para pagar de aventureiros, estão voltando atrás e entregando versões sem eles, como é o caso do C3 Aircross, em sua versão mais barata, e a nova Ford EcoSport Titanium 2019, que substituiu o estepe por pneus run-flat. 21. Aventureiro de shopping. Esses carros existem, pois existe sim um grande público para eles, que gostam de carros com estilo diferenciado, mesmo que não sejam dignos de fazer trilha e controle. Mesmo assim, a maior parte dos brasileiros odeiam eles por cobrarem caro por detalhes que, no geral, não são tão complexos de fazer. O fato de quase sempre serem vendidos nos pacotes mais rechados do carro, ainda piora mais essa sensação de que colocaram plástico por fora e cobraram 20 mil reais a mais por isso. 22. Um botão para todos. Na corrida por economia de projeto, alguns carros colocam até centímetros de fio na balança. Foi pensando nisso que os carros começaram a colocar os botões do vidro elétrico na parte central, dessa forma conseguindo economizar não só com fiação, mas também com botões, já que todos os ocupantes podem operar os mesmos do meio do carro. Os exemplos mais comuns são esses daí, 206 e C3. 23. Preço. Claro que não podia ficar de fora o preço cobrado pelos carros no Brasil. Já fizemos um vídeo dedicado a isso, mas vale sempre reforçar que a melhor arma para baixar os preços são os impostos pesados sobre o carro e na produção. Querer carros baratos apenas esperando que as montadoras ganhem menos é a pior besteira que o brasileiro faz. 24. Pneu de bicicleta. O step está sendo bem polêmico hoje. Depois de reclamarem dele do lado de fora do carro, embaixo do carro e dentro do carro, agora a reclamação é do tamanho desse step temporário. O maior problema do uso do step temporário é a limitação de velocidade, normalmente 80 km por hora. Mas vale lembrar que o objetivo é apenas chegar no próximo borracheiro e não se tornar o pneu de uso. Mas como brasileiro está acostumado a ter um pneu reserva ali na hora da troca, acaba não gostando dessa solução. Me vale lembrar que alguns modelos vinham com step com roda de liga leve, algo aí que é praticamente impossível de se ver hoje. 25. Rodas de patinete. Esse foi nosso amigo Aaron que nos lembrou e de fato concordo bastante com ele. Com a evolução do design dos carros junto ao espaço interno maior, eles começaram a ter rodas muito pequenas para uma carroceria tão grande. Não tem exemplo melhor do que o K-sedã com roda 014, que somem naquela traseira gigantesca. Outro caso ainda na Ford é o Fiesta Sedan, que sofre exatamente do mesmo mal. Mas tem outros exemplos como por exemplo o HB20 Sedan. Número 26. Buzina. Quantas vezes você já viu alguém dando buzina sem motivo aparente ao dar seta para entrar em uma rua? Isso é culpa da buzina na chave de seta de alguns carros, como por exemplo o Uno e o Celta da primeira geração. Número 27. Ai minha coxa. Mais uma solução terrível do já terrível Gol G4. Os botões do vidro elétrico do Gol ficam em uma espécie de meia lua bem onde fica apoiada as pernas do motorista, causando um tremendo desconforto em longas viagens. Número 28. Vidro traseiro. Aqui temos uma daquelas soluções curiosas de carros franceses que preferem priorizar o visual do carro em vez de sua funcionalidade. O DS4, que deu origem ao nosso C4 Lounge, tem os vidros traseiros fixos por conta da curvatura da porta traseira. Claro que era possível solucionar isso como 99% dos carros dividindo o vidro em dois, mas provavelmente a divisão acabou ficando praticamente no meio do vidro e acabaram preferindo deixar ele fixo ali mesmo. Número 29. Só de enfeite. Para dar um ar de modernidade aos carros, as fabricantes fazem uma extensão das lanternas traseiras na tampa do porta-malas. O problema é que alguns carros possuem elas sem que de fato tenha alguma outra função além de estética. Tivemos o caso do Ford Versailles, que só acende mesmo aquela parte lateral, a Weekend de terceira geração e a Estrada na quarta geração. Número 30. Alto só de aparência. Um dos diferenciais das minivans era ser um pouco mais alto que as SWs ou peruas. Já era o meio caminho dos SUVs e crossovers compactos que viriam aí fazer bastante sucesso. Mas a Fiat teve a brilhante ideia de fazer a ideia com a frente baixa e bicuda demais. Isso fazia ela raspar bastante em rampas e meio fio, e tirou bastante dono do sério que esperava um carro mais versátil. Por sorte tem a versão aventureira que deu uma solucionada nisso. Número 31. Ágile. Já tivemos um vídeo todo dedicado às gambiarras desse carro, mas pediram ele, então ele está aqui. O que mais me dá raiva desse carro é a escolha de fazer um parabris extremamente curto, que quase pega ali no volante. Ele consegue até superar a estrada, que também tem um palmo do volante até o vidro. Número 32. RPM menor. Outra coisa que muita gente tem ódio é quando a montadora acha que RPM é enfeite. Alguns carros esportivos têm inclusive o RPM maior que a própria velocidade do carro, mas ter ambas do mesmo tamanho deveria ser obrigação. Hoje vamos citar a Volkswagen, que tem o up com aquele micro RPM, e o pior ainda, a Gol G4 e Fox, que o RPM precisa de quase uma lupa para saber que rotação o motor está. Número 33. Tá pegando fogo, bicho! Outra evolução da engenharia é fazer com que cada vez menos os carros tenham problema de arrefecimento. Por conta disso, estão trocando a marcação de temperatura por apenas uma luz que acende quando algo está errado com o sistema. Muita gente tem raiva desse tipo de economia, e por conta disso, as montadoras até estão colocando essa informação no computador de bordo, em vez de ter um ponteiro ali dedicado para isso. 34. Preguiça na rodinha Esse foi o nosso amigo Vitu que lembrou, e que também concordo com ele. Por décadas as montadoras usavam a roda como diferencial de versões mais caras para as mais baratas. Mas hoje muitas montadoras estão colocando a mesma roda em praticamente toda a linha. O melhor exemplo disso é a Honda, que tem a HR-V com as mesmas rodas na versão LX, EX e EXL. No Civic é ainda pior, já que temos a Sport, EX, EXL e a Touring, todas com a mesma roda, mudando ali apenas a pintura. Número 35. Não, tirei para lavar. Mais uma daquelas grandes sacadas das montadoras, que na prática só dão dor de cabeça para 99% dos donos. Não sabemos qual foi a primeira picape do mundo a ter um sistema de retirada a tampa de forma fácil. Mas aqui no Brasil isso acaba servindo mais para roubarem ela, do que de fato ter alguma utilidade de retirar a mesma. Dois exemplos são a Estrada e a Peugeot Hogar. Número 36. Palitinhos E para fechar a lista de hoje, nosso amigo Helder lembrou de algo que também me incomoda bastante em carros, que é o marcador de combustível digital. Em alguns modelos eles colocam tão poucas divisões, que tira totalmente a noção de consumo do carro por ali. Mesmo com toda a evolução dos carros e computador de bordo, ainda prefiro um bom e velho ponteiro ali no painel para mostrar essa informação. E aí pessoal, qual desses itens também te irritam nos carros e quais vocês não ligam tanto? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tem algum que não apareceu nesse vídeo e nem na parte 1? Deixa aí também que quem sabe dá para fazer uma parte 3. E claro, se ainda não viu o primeiro vídeo, o link vai aparecer aí no final da tela. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí